Fala Super Estrelas, sou o Romance Xtreme e saudações, hoje eu trago uma série de Minecraft Survival Minecraft Survival Sônico, junto com um parceiro aqui, Shanks, se apresenta aí Shanks Salve, salve galera, estamos aqui com a parceria com o Sonic, com a Reklis e o Vaguzinho Exatamente, e no início de tudo, o nosso objetivo aqui é pegar recursos, ou seja, madeira, pedra, carvão também, enfim Abquirir recursos Então, até caí aqui Exatamente, bora pegar essas madeironas Vamos lá, começa aí Exatamente Mano, tem uma raposa ali, brigando com um lobo Já começou assim, é Tá fugindo a raposa Nossa raposa Mata, mata pra comer assado Eita Tu sabe o que o melhor amigo do Sonic é o Tails? Ou uma raposa, quer dizer? De nove cauda? Não, é duas caudas Não, é duas caudas A linha Já vou matar Mais algumas árvores Sempre essencial, né? Pegar muda De nove caudas O normal do Minecraft No começo Não tem muita coisa assim, não é boa Pegar madeira Madeirando Ferramentas E assim vai A evolução começa assim A gente nasce E a gente tem que Pegar recursos Evoluir É Primeiro Minecrafteiro Fazer a primeira bancada Minecraft da discórdia Incrível como o Minecraft nunca sai do auge Passa gerações e gerações Já vai fazer mais de uma década Ou já fez? É Olha lá se não tiver feito isso É Ixi Pra chegar até aqui Demorou uma década mesmo Fazer aqui Minecraft no table Eu já fiz aqui Tablet Deixa eu ver Eu não vou fazer espada de madeira Porque Já vai encontrar pedra a gente, né? O importante é ter Pedra nem adianta, né? É Senão vai ser um gasto aqui Tem que economizar recursos Eu vou fazer pelo menos uma picareta Sim, a picareta Quebra Quebra Pedra na mão Impossível O que você faz é Machado de madeira e picareta só Aí Pedra Já vamos Eu já vou adiantando aqui nessa casa Ó É 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 Eita Tem uma Um buraco aqui de uma caverna Ó Eu já vou pegar a pedra aqui, né? Tô pegando muita terra aqui já Tô pegando muita terra aqui já Pra fazer o resto dos equipamentos Mas a terra com picareta vai gastar Que terra com picareta? Não, faz logo uma pá É Eu acho que aqui mais ou menos É Uhum Podemos se dizer Tá bonito, né? Eita Já vai anoitecer Esquecendo eu botei a craft no table Ah, tá ali Sem poder tirar a craft e levar junto Se não Não dá errado Já vamos fazer aquele cavão vegetal, né? E é isso Pronto Se não tem espada de pedra Ataca com machado Que é Machado também é arma Não é só pegar recurso Dá-lhe machadada E Machadada nele Morreu Morreu fácil, velho Com machado Morreu É, velho Enfim Tem uma bruxa Ah, velho Pega, mata ela É arriscado Eu tô só de madeira Aqui tem que ser econômico Evitar As dívidas Comer Sempre tem que ser econômico Tô só com uma galinha aqui O Peru Peru Eu espero Eu espero que não tenha um Um infeliz de um esqueleto Isso tá no Radicore, menino Tá confirmado Tem que ter desafio Tem que ter desafio Tem que ter desafio, tem que ter graça, né? Claro, claro Filic Deixa eu iluminar aqui Dá aqui Tá iluminada boa É, tá bom Tanto faz Tchubom, tchubom, tchubom Pronto Eu acho que tá bom Isso só pra começar Iluminar aqui fora É importante Porque pode nascer mob Isso Eita aranha Zumbi de armadura Mata, mata Tchubom Ixi, o machado vai... Faleceu o machado Tchubom, 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 tchubom e deu couro Tem menos de emag đầu Homem Nunca adoro Tchubom, 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 tchubom .com tchubom, 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 tchubom o mundo tá bem perigoso tem mais madeira aqui eu vou pegar velho e tem que fazer o melhor fazer do que socar uma parede até sangrar ou socar a madeira até sangrar no punha e aí dá errado e aí tá abri um buraco aqui tu caiu aqui pelo amor de Deus abri um buraco aqui de cima ou debaixo aqui do lado de fora ah tá pensei a gente descobrir numa caverna que loucura eu esqueci de fazer uma espada de pedra e pronto Mateus zumbi zumbizada fazer uma espada de pedra pronto bom se tu achando as ovelha aí já vai pegando belezinha belezinha peguei umas madeira aqui também aí hora tá amanhecendo aí sim e bom e estou achando as lã aí e essa aqui tem que pedir atividade aqui ok fica encarregado de comida de pegar madeira essas coisas eu vou ficar encarregado com as casas e a e aí tá achando muita comida nada eu comecei a achar agora tá tá cheio de lobo e raposo aqui e quando eu eu tenho uma camada 13 por aí já dá para fazer e nessa ilha não tem muito alimento não é que eu fiz maleta mostra é as dificuldades estão só começando é eu tô visitando as ilhas próximas tem uma ovelha aqui quatro carne de porco um pouquinho que vai servir para fazer brilho sim vidro para a gente tem uma visualização mas como é uma caverna como é que a gente vai ter a visualização de fora aí aí dá errado é só colocar no teto então a gente vê se tá de dia de noite usa usa a estratégia é um gênio aqui além de velocidade usa a cabeça é combina as duas coisas perfeição ao lado do imorrível e é né fritando umas carlinhas carlinhas dessa caverninha opa tem ferro aqui tá aí no próximo episódio a gente explora essa caverna por completo agora eu não quero usar madeira para tampar uma cachoeira né ah não complicou velho tem que usar a ferro fazer a muralha de tramp pegando ferro e pronto foi dois tava um ó não velho caraca que azar do caraca eu não sei que aconteceu gente o chanx ficou no multi aqui e nino o creeper aproveitou safado mano o bicho explodiu atrás de mim velho é muito sacana mano eu ia morrendo pela segunda vez ou capotaram o microfone do chanx velho no que situação lá fora velho eu sou imorrível não adianta não adianta não adianta vai ser uma gravação velho vamos ver se é imorrível claro sempre nunca morrerei bonitinho bonitinho não porque aqui tá muito cheio de terra dá para ver o a árvore lá velho gostei da minha casa ou da minha casa casinha de assim a caminha ó fofinho quartinho reservado de pequenos cúbicos é exatamente olha lá vem lá vem morri mata não aqui o coração tá cheio só não pode morrer o cara deu mais um cara deu mais uma prova galera que ele é imorrível não morre envenenado imunidade por exemplo o imorrível foi morto eita o imorrível galera eu tive um sonho maluco eu vi o o o o imorrível morrer velho morreu morreu esse cara tá vendo demais galera tá vendo demais né bem galera esse foi o episódio de hoje o primeiro episódio da série minecraft survival sonico com seu parceiro aí chanx e bem eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram e quer que essa série continue deixa o like aí nesse vídeo e se você for novo no canal se inscreva para poder receber conteúdos e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo assim que sair beleza bem eu vou ficando por aqui um forte abraço valeu falou E aí